Meu maior veneno é cumprir a porra da pena Mas eu sei que logo vou sair Vou pra quebrada resolver os meus problemas Vou zoar e tirar onda no palco como MC Dali capela é o ponte do Tônica Altri Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado, então dobra a atenção Tchau